A cantora Isa exibe suas curvas impecáveis ao dispensar a lingerie para curtir festa no Rio de Janeiro. A cantora Isa surgiu deslumbrante na festa de aniversário da apresentadora Giovanna Eubank e do produtor Léo Fuchs na noite de terça-feira, no Rio de Janeiro. A estrela abusou da sensualidade ao escolher o seu look poderoso para a noitada. Na entrada do evento, a artista exibiu o seu look. Ela escolheu um vestido justíssimo, com direito a recortes nas laterais e decorte profundo. O modelito deixou em evidência que ela não usava calcinha ou sutiã e ainda destacou as curvas do corpo da cantora. Ainda recentemente, a famosa arrancou mais suspiros na rede social ao publicar uma selfie usando um look de praia transparente. Sem nada por baixo e de cara lavada, a artista deu um show de beleza natural durante o passeio de barco. E aí pessoal, gostaram das fotos da Isa? Qual nota ela merece? Deixe seu comentário abaixo, um forte abraço e até a próxima!